O Zodíaco Acabou enfrentando anteriormente ali Aparentemente matou o Zodíaco Teve um revés com um dos seus Não seriam seguidores Mas praticamente funcionários Ele se tornou-se vampiro Uma coisa meio maluca Uma bala que passou pelo corpo da funcionária dele Que era vampira A moça que ajuda ele na missão midnight Missão meia-noite ali Tomou um tiro no coração Passou ela e acertou outro cara Que transformou o cara em vampiro Porque o sangue do vampiro Passou pro cara humano e se tornou-se vampiro Uma loucura né Enfim E aí a gente vai ter início Então agora aqui Que já tinha dado uma aprecia antes Que é o início de um problema com vampiros Já está tendo várias coisas antes Relacionar isso Esse lado sobrenatural do Calveiro da Lua E... Bom Aqui então a gente vai reunir Os edições de número 3 a 18 Do Calveiro da Lua E o anual do Calveiro da Lua De 2022 Tá bom? Dando sequência a série toda aí A capa inclusive Na verdade faz referência Ao anual Do Calveiro da Lua Que está dentro desse volume Tá? O volume em si A gente vai seguir o Calveiro da Lua Tentando descobrir O que está acontecendo Que está tendo uma Uma ampliação Para assim dizer Uma evolução Um desenvolvimento Na quantidade de vampiros Estão surgindo na cidade Né? E aparentemente Está tendo uma briga territorial É De posses De De território né De terra Para assim dizer E o Calveiro da Lua Tem que resolver isso Porque está tendo um vampiro A roda E ele Não quer que aconteça isso Porque os vampiros Estão comendo seres humanos Transformando seres humanos Em vampiros E começa uma mega luta E O envolvido O líder Né? Dos vampiros O que é bem interessante Que é conhecido como Tutor Somente É um cara Bem misterioso Aí O Gibi Começa literalmente Com ele Meio que Contratando O mercenário Né? O O mestre das armas Lá né? Não para matar O Calveiro da Lua Mas para dar informação E é muito interessante Porque vai construindo A personagem Do Calveiro da Lua Naquela loucura Que ele é Não só de ser louco Em si Mas De quão mortal Ele é De quanto Inesperado Ele se torna Também Coisa do gênero né? Então é bem interessante Logo o começo do Gibi É muito bacana E E depois Começa obviamente A perseguição De tentar descobrir Quem é esse tutor O que está acontecendo Realmente O cara está desenvolvendo Um sistema Estilo Piramidal Que a gente conhece Para quem é mais antigo Que nem eu Estilo Emwey Enfim Tem várias pirâmides Hoje em dia De Hierarquia né? Então tem um líder Que é ele E ele está Desenvolvendo As lideranças E eles vão Se ampliando E vão Desenvolvendo isso E está Crescendo muito E o Calveiro da Lua Vai ter que enfrentar Essa situação Até no final Praticamente chegar Uma declaração De guerra Aí O interessante No meio Ao longo Do GB Bem bacana É que você Vai ter Alguns descobertos Alguns inimigos Do Calveiro da Lua Não conhecem Todo o potencial Dele né? E a gente tem Não só o Calveiro da Lua Como a gente tem O Punho da Lua O Feast of the Moon Que é o irmão Dele lá Do Marco Spector Não é exatamente Irmão Genético Mas é irmão De Deus Do Conchu O Conchu Colocou um outro Cara E os inimigos Não sabem tudo Sobre isso E eles vão Acabar descobrindo É muito interessante Que na verdade Surgem Dois assassinos Contratados Para matar O Calveiro da Lua Que vem de fora E isso tudo Vai dar Aquela rede Vai formar Aquela rede De informações Que você O leitor Vai se informando Aprendendo mais Sobre o Calveiro da Lua Se você não Lia ele desde o começo Não sabe algumas coisas A respeito dele Você também Vai se informando Sobre o que está acontecendo Quem são esses vampiros De onde vieram Quem são esses assassinos E o porquê Dois grupos vampiros Não necessariamente Estão lutando entre si Apesar de serem Territoriais E meio que Representarem Ameaça um ao outro Por que eles não estão Lutando entre si É de vez interessante Esse é o principal Para assim dizer É o que abrange O volume O edição 13 e 18 Que estão nesse volume aqui Além disso A gente tem o anual O anual Que faz jus a capa Que tem o O lobisomem Que é o Jake Enfim Que é o Jack Perdão Jack Jack Russell Que é um grande inimigo Na verdade E muito interessante Inclusive no final Desse volume Tem uma cronologia Das várias vezes Que o Jack Russell O lobisomem Surgiu Nas histórias Com o Calvário da Lua E aqui tem uma profecia Dizendo que eles vão Acabar Deixar de ser lobisomens Enfim Tem que matar O Calvário da Lua E a filha Do Calvário da Lua Então é um negócio Meio maluco Mas é bem interessante Você ver os dilemas Que acontecem E aí também O punho O punho Do Conchu O punho da Lua Também começar a entrar Nos seus dilemas O irmão do Calvário da Lua No caso O outro Calvário da Lua Para assim dizer E começa a trânsito de dilemas Porque envolve A filha Do Mark Spector No caso Do Calvário da Lua No caso Além de tudo isso A gente tem Ao longo do GB É muito bacana Desde o começo Dessa primeira sequência Dessa nova sequência Que está vindo Desde 2021 No Calvário da Lua A gente está vendo O Calvário da Lua Sempre atender A um A uma A sessão de terapia Que ele faz Ele é obrigado A fazer essa terapia Porque os Vingadores Estão de olho nele Depois aconteceu um evento Infelizmente não lia esse evento Mas aparentemente Ele meio surtou E tentou dominar o mundo Venceu os Vingadores E tal E obviamente teve o Revese Agora ele está de volta No seu cantinho Um dos cantos de Nova York Que tem milhões De super heróis E aí Eventualmente Ele é monitorado E ao longo do GB Você vê essas sessões De terapia Intercalando Com o que está acontecendo Seja a luta Com os vampiros A relação com o lobisomem Que é um antigo Inimigo dele Ali e tal A relação dele Com o irmão dele Os dilemas que eles têm As divergências que eles têm De opinião Contra os inimigos Dele também Enfim Os dilemas com família O retorno Da Marlene E da filha dele De atriz A filha dele voltando E o que vai acarretar isso E as relações dele Com as outras personalidades O que é algo Que eu sempre achei Deverso e interessante Enfim Gosto bastante Da história do Cavalho da Lua Estou gostando bastante Do desenvolvimento dele Vamos ver o que vai dar Ele praticamente terminou A edição Com uma declaração de guerra Não vou dizer Sobre o que Para não entregar mais esportes É praticamente uma declaração de guerra Vamos ver No que vai dar depois Aliás Além da declaração de guerra Tem No final mesmo Tem o retorno De um ex-vilão Não ex-vilão não De um vilão Que a gente achava Que tinha Sendo resolvido Enfim Vamos ver o que vai acontecer Daqui em diante E vamos ver o que isso representa Para esse caminho Em busca da sanidade Do Cavalho da Lua Enfim Caso você queira adquirir O link que é feita Está aqui embaixo Na descrição do vídeo Se você quiser conversar Sobre isso e outras coisas Mas manda nos comentários Que eu respondo vocês Tá bom? Então é isso Eu fico por aqui Curte o vídeo Inscreva-se no canal E até a próxima leitura E até a próxima leitura Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma